Meus parabéns, senhores. Vocês devem ficar orgulhosos. Cada um de vocês foi escolhido a dedo para representar o nosso primeiro grupo de candidatos. Nos próximos 21 dias, todos vocês vão passar por uma forte tensão física e mental. Frank, segura a onda. Ah, entendi. É que eu me entusiasmei. Foi mal. A essas alturas, já devem estar se perguntando por que eu estou segurando esse bloco de cimento de 13 quilos. Também devem estar se perguntando por que esse bloco de cimento tem uma corda comprida amarrada nele. E, finalmente, por que a outra ponta da corda está super amarrada no meu pênis? E a resposta, meninas, é confiança. Esse é o primeiro teste. Espanhol! Acredita que a corda é comprida o bastante para o seu tijolo cair com a segurança na grama? Senhor, sim, senhor. E, Blue! Sim, senhor. Acredita que eu não quero ver você morrer aqui hoje à noite? Sim, senhor. Blue, você é meu garoto. Obrigado, senhor. Meia volta. Alvo na beirada. Alvo na beirada. Alvo na beirada. Alvo na beirada. Alvo na beirada.